Vem, eu tava pensando aqui, o Rainbow Friends, ele tem muitas cópias, mas, cara, será que alguma cópia do Rainbow Friends já foi banido? Mas, o que acontece se eu pesquisar Rainbow Friends e colocar aqui no final, conteúdo deletado, véi? Que no caso, é literalmente o nome dos jogos que são banidos do Roblox, sabe? Tá, véi, o que que é isso aqui, doido? Oxi, eu tô aqui literalmente no meio do nada. Ué, ele tá vindo aqui atrás de mim. Não, deixa eu vir aqui na frente, cara. Meu Deus, ele tá definitivamente vindo aqui atrás de mim, cara. Tá, eu vou descer aqui embaixo e, véi, nossa, quase ele veio aqui, doido. Ó isso aqui, doido. Ele sobe aqui do nada, sabe? Ó, eu venho aqui. Tá, eu vou subir isso aqui, doido. Eu tenho que descobrir aqui o porquê esse jogo, ele foi banido, sabe? Tá, eu tô vindo exatamente aqui e, véi, não. Eu não vou pagar isso aqui, não. Quanto custa, véi? Deixa eu ver. Nossa, véi, sai fora, doido. Não, esses caras aí, eles tão achando que eu nasci ontem, né? Eu nasci anteontem, tá? Só pra deixar bem avisado. Tá, deixa eu descer isso aqui. Aí, detalhe, tem uma grande chance que eu vou comprar as Game Passes e nem sequer vou receber, sabe? Eita, é que uma Lucky Block, que também custa Robux, né? Nossa, é impressionante. Não, eu tive uma ideia, doido. Eu vou descer aqui, sabe? Tá, tem alguém aqui ainda, como é que é? É, é impressão minha ou ele tá subindo? Tá, não tá não, véi. Meu Deus, cara. Não, esse jogador aqui, ele tá, tipo, batalhando aqui pela vida dele, sabe? Meu Deus. E como é que ele pegou esse item? Ele se duplicou? Tá, é um perigo eu estar aqui, doido. Meu Deus, cara. Tá, eu tô exatamente aqui, véi. Aqui é o único local seguro que eu consigo ficar, sabe? Porque, véi, olha o que tem aqui em cima. E olha o que tem aqui embaixo, doido. Meu Deus, não. Como é que esse jogador, ele conseguiu fazer isso, véi? Tem um monstro aqui em cima, exatamente aqui. E tem outro aqui embaixo, sabe? Ô, véi, eu vou pegar aqui esse item, cara. Vem, eu preciso disso. Nossa, 30 Robux. Eu vou comprar isso, tá bom? Eu comprei isso aqui. É, eu não recebi nada. Tá, recebi sim. Tá, esse aqui ele me dá velocidade. Então, véi, teoricamente, eu consigo descer aqui, né? É, vem cá então, véi. Vem cá, se vocês têm coragem, doido. Não tem, cara. Ó, ele tá vindo aqui, só que, véi, eu sou muito mais rápido que ele, sabe? Muito mesmo, sabe? Eu vou até mesmo dançar aqui, sabe? Ô, galera, vem cá, doido. Eu vou ajudar vocês a subir isso aqui. Meu Deus, ele tá subindo lá, véi. Ele perdeu, sabe? Não, o cara conseguiu simplesmente perder, sabe? Vem, eu tô vindo aqui. Ô, doido, tá tudo bem aí? Tá, eu não consigo vir aqui nessa parte. Ele tá vindo aqui na frente, véi. Meu Deus, cara. E vem aqui na frente, nós temos um parque aqui. Ah, aqui não tem nenhum monstro, véi. Tá tudo bem. Eu acho. Ué, ele perdeu? Não, tu tá zoando que tu perdeu, né? Meu Deus, cara. O jogador, ele tá meio mal, sabe? Ô, véi, seguinte. Ô, Roxo, preciso que você venha aqui. Eu queria trollar esse jogador e fazer ele perder, mas, cara, é difícil, sabe? Nossa, ele perdeu, doido. Tá, eu vou parar ele exatamente aqui, véi. Quase. Nossa, doido, véi, tá difícil. Não, tá zoando, véi. Ele não perdeu, cara. É impressionante, véi. Ele tá simplesmente fazendo arte aqui. É, ele perdeu, sabe? Aliás, o que é isso aqui, doido? Tem uma coisa aqui no meio do nada. Tá, deixa eu subir aqui só pra ver o que é isso, sabe? Eu tô exatamente aqui. É, jogo bom. Nota zero. Vem, eu tô aqui nesse jogo e, doido... Não, não, tu tá zoando, né? Vem, eu consigo literalmente voar e, doido... Não, sério. Por que, véi? Eu consigo simplesmente voar aqui? Tá escrito aqui no clipe. Então, eu acho que eu consigo atravessar, né? Meu Deus, cara. Não, eu consegui simplesmente administrador aqui no jogo e, véi... Não, eu penso as pessoas que estão aqui no jogo me vendo aqui voando do nada. Eu apenas consegui esse item. Tá, eu tô exatamente aqui, véi. Doido, o que é isso aqui na frente? Ué, véi, tá voando aqui. Não, e por que eu deslizei aqui do nada? Não, tu tá vendo aqui que eu tô deslizando, sabe? Ué, véi. Olha isso aqui. Nossa, eu caí. Eu tenho outro poder aqui de administrador que, no caso, é esse aqui. Tá, e o que é isso aqui que ele faz, doido? Que eu não tô entendendo. Tá, eu consigo mover as coisas. Como é que é? É, eu acho que, sem querer, eu estraguei o jogo, sabe? Tá, deixa eu pegar aqui uma coisa mais leve. Que nem essa aqui, sabe? Tá, vou vir aqui na frente, véi. Como é que funciona, doido? Meu Deus! Eu não devia ter feito isso, cara. Não, o que eu fiz, cara? Literalmente estraguei aqui o jogo, sabe? Meu Deus, cara. Tá, é, já era, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente. O que é isso aqui, doido? Ué, eles fizeram aqui outro capítulo 2. Não, aquele ali é o 2. Esse aqui eu acho que não é nada. Ué, tem os monstros aqui diferenciados, tá? Eu tenho até medo disso aqui, véi. Tem aquele, literalmente, o ciano aqui diferenciado. Ué, o que que é isso? Não, se você ver isso aqui à noite, véi, saia correndo imediatamente, tá? Ué, esse aqui é o verde ou é o verde água? Tem aqui o amarelo, tem aqui o... O que que é isso? E tem outras versões aqui do azul, cara. Aqui, ó, aqui nós temos o original, né? Tem o azul aqui normal, o verde normal, cara. Ué, o roxo aqui ele tá... Nossa, ele tá... Meu Deus, cara. O olho dele aqui, véi, o tamanho do olho. Meu Deus, cara. Enquanto isso, eu tô casualmente voando aqui, parecendo o administrador, né? Tá tudo vermelho, véi. Ô, azul, vem cá, doido. Eu te salvei, sabe? Ele tá vindo aqui na minha direção. Ué, tá indo aonde, hein, doido? Ah, ele só vai se eu estiver encostando aqui no chão, sabe? Não, na verdade não, véi. Ele só vem atrás de mim quando eu não tô voando, sabe? Ó, tô invisível. E, véi, tá, eu consigo passar aqui? É, não. Eu não consigo, véi. Rapaz, tem os itens aqui diferenciados, tá? Ah, então é desse jeito que as pilhas... Oxi, peguei uma pilha aqui, véi. Que que é isso? Tá, nós temos aqui esses... Nossa, o tamanho da cabeça dele, véi. Meu Deus, cara. Vem, tem algum aqui diferenciado? O azul bebê? Ué, que que é isso? Ué, eles tão vindo aqui atrás de mim, como é que é? É, talvez ele esteja. Esse aqui ele tá? Doido, acho que esse aqui ele é tranquilo, né? Vem cá, doido. Tá, eu abri isso aqui. Nossa, eu saí voando. Quem que fez isso, cara? Não, sério, quem que fez isso aí do nada, sabe? Ah, tô vendo aqui, véi. Cara, foi esse aqui que fez isso. Literalmente o que eu salvei, né? Eu salvei ele. Ele literalmente tá vindo aqui atrás de mim, sabe? Ô, azul. Ué, que que é isso, doido? Red? Ué, véi. O vermelho aí tá diferenciado, sabe? Tá, eu tenho que salvar esses aqui, doido. Eles tão presos aqui, véi. Nossa, eu tenho que tomar cuidado, né? É verdade. Tem um aqui atrás que é um perigo, sabe? Aliás, cadê ele, doido? Ué, ele sumiu. Ah, ele tá... É esse aqui? Não, não é esse aqui não, véi. Eu sei que tem um monstro aqui que eu tenho que tomar cuidado, sabe? É o da boca vermelha. Ué, surgiu um bloco aqui do nada. Vem, será que aquele jogador, ele tá modificando isso aqui? Eu não sei onde ele tá, não, cara. Ué, deixa eu salvar eles aqui, doido. Vem cá. Aí, véi. Vocês tão salvos, sabe? Oxi. Ué, eu saí voando. Vem, eu tô aqui em outro jogo e... Esse aqui ele tá diferenciado, tá? Nossa, verdade. Eu lembro desse jogo. Cara, até onde eu sei? Se eu digitar aqui, isso aqui no Roblox, cara... Ué, eu não tenho mais administrador, cara. Nossa, doido, véi. Eu perdi meus comandos de administrador, véi. Porque eu tô ligado que nesse jogo aqui eu tinha tudo isso, sabe? Mas, cara, esse jogo aqui ele já foi banido do Roblox. Porque, véi, só apareceu lá na lista jogos que foram banidos ou que já foram, sabe? Mas esse aqui eu não sabia que ele já foi banido não, sabe? Ué, diferenciado, véi. Oh, você se lembra disso aqui, doido. Eu me lembro, cara. E como é que eu vou descer isso aqui, véi? Não dá pra descer, sabe? E aí o jogo é só isso, sabe? Você consegue andar aqui nas paredes e, tipo, é isso, sabe? Vem, top 10 jogos aí que eu tenho até medo, sabe? Eu quero muito mesmo descer aqui porque, véi, ali tem literalmente uma TNT gigante, sabe? Tá, esse outro jogo aqui... O tamanho da minha cabeça, véi. Meu Deus, cara. Não, não sei o que aconteceu, mas bugou aqui, sabe? Tá, eu tenho que descobrir por que esse jogo ele foi banido, cara. É, doido, tem um verde aqui meio diferenciado. Não, quer ver que eu vou chegar perto dele e, véi, ele vai vir que nem doido atrás de mim. Nossa, tá, eu tô com medo. Ô, vem cá, doido. Tá me vendo, não? Ué, não me viu. Oxi. Ué, véi, ele não me viu, sabe? Ele tá andando aqui na parede, véi. Ele tá pensando aí sobre a vida, olhando aí a parede, sabe? Nossa, tá vindo jogador aqui, véi. Eu não recomendo você encostar nele, não, sabe? O jogador tá pensando aí, véi. Será que eu encosto nele? O que que eu faço? Meu Deus, a animação dele, véi. Por que ele fica desse jeito, véi? Ué, que esquisito, cara. Ô, jogador, cadê você? Meu Deus, tá, o jogador tá passando aqui, véi. Nossa, o jogador perdeu de volta. Ih, véi, tem um labirinto aqui gigante. Não, tu acha mesmo que eu vou passar tudo isso, né? Tá, eu vou vir aqui na frente. Só pra ver o que que tem ali, sabe? Doido, tem um pop playtime ali gigante. Meu Deus, cara. Tu tá me zoando que ele tá vindo aqui, véi. Meu Deus, cara. Doido, ele tá literalmente vindo aqui atrás de mim. Eu acho que eu não devia ter feito isso, cara. Tá, ele nem sequer consegue vir aqui, sabe? Cara bobão. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um X1 do verde versus o pop playtime. Tu tem que vir exatamente aqui. Ó, ele tá vindo. Meu Deus, ele veio. Se eu não acelerar, eu vou perder, sabe? É, eu perdi. Meu Deus. Ô, verde, vem cá. Meu Deus. Ele tá vindo aqui, véi. Sai, doido. Nossa, perdi. Tá, eu tenho que sair daqui, doido. Tá, entendi como é que funciona, véi. Ele tá indo ali atrás do verde. Só que, véi, eu tenho que resetar isso aqui de novo, sabe? Meu Deus, ele foi atrás do verde. Meu Deus, cara. Tá, eu vou sair daqui, véi. Sai fora. Entendi porque esse jogo foi banido, sabe? Não, essa aqui é a vingança contra o verde, cara. O verde ficou ali me incomodando, não sei o quê. E agora, ele vai ter que lidar aí com o pop playtime, sabe? Meu Deus, cara. Ô, véi. Sai. Tu não vai vir aqui, não? Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui os inscritos, sabe? Nossa, entrou um jogador, véi. Ele já era, sabe? Ele vai ficar aqui infinitamente, sabe? Não, pop playtime, véi. Ele tem que sair daqui, véi. Sai fora. Olha eles perdendo lá, véi. Véi, eu vou ficar aqui meio longe. Que daí? Ele não vai vir aqui, sabe? Vai lá, doido. Pegue ele. Aê, boa, doido. Ele pegou ele lá. E literalmente, véi, vai ficar desse jeito aí infinitamente, sabe? Vêi, eu tô aqui nesse jogo, só que eu tenho administrador, sabe? Então, véi, eu vou ficar aqui literalmente invisível. Eu vou voar. E também, eu tô gigante, sabe? E o que eles estão fazendo aqui, véi? Ué, o que os jogadores estão fazendo, cara? Não, eu vou ter que jogar esse jogador no void. Aê, esse jogador aqui, véi, literalmente vai ficar aqui minúsculo, sabe? Doido, eu não sei o que ela tá fazendo aqui, mas, cara, eu tenho que tirar aqui esses cards, sabe? Tá, deixa eu limpar isso aqui que ela fez, doido. Não, eu não sei o motivo do jogador ter feito aí tudo isso, mas, cara... Ô, você aí, doido. Tá, deixa eu derrubar esse aqui, véi. Vai cair no void, cara. Literalmente, sabe? Ué, não vai não? Vêi, ela tá me xingando. Oxi. Ué, véi, tá me xingando aí, cara. E, doido, eu tenho aqui passando. Ó, ele tá passando aqui tranquilamente, sabe? Seria uma pena se eu derrubasse isso aqui, né? É, meu Deus, cara. Nossa, ele voltou. Não, tá zoando, véi. Esse que ele literalmente quase caiu. Ele voltou, sabe? Não sei como. Ó, e tem outro vindo aqui. Oxi. Não, ele vai passar isso aqui, vai subir, não sei o que. E daí o que vai acontecer aqui, doido? Ué, não sei não, cara. Nossa, ele veio aqui, doido. O que que ele fez, cara? Vê, ele tá levando aqui o kart junto. Não, tem duas chances do que vai acontecer. Ou isso aqui vai dar muito certo ou não, sabe? Não, não, tá me zoando, véi. É a primeira vez que eu vejo um jogador fazendo isso, cara. Tá, eu nem sequer vou fazer nada. Eu até ia fazer ele cair, não sei o que, mas... Doido. É, ele tá preso. Ô, que isso, véi? Ele foi inteligente, tá? Sendo bem sincero. Tá, eu só vou ajudar ele um pouco aqui, né? Tipo, jogar um pouco aqui pra frente. Não, véi. Não era isso que eu queria fazer, sabe? Doido. Ele literalmente caiu, sabe? Ô, jogador. Tu vai ficar gigante, tá? Olha o tamanho dele, véi. Não, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E, véi, ele tá vindo aqui na frente, não sei o que, doido. Esse aqui, ele vai cair no void, tá? Ô, doido, vem cá. Nossa, ele caiu. Tem uma galera vindo aqui no final. Ó, esse aqui ele tá passando aqui tranquilamente, não sei o que, véi. Ele bateu ali no meio do nada, sabe? Meu Deus. Ô, jogador. E tu vai cair isso aí, doido? Ele caiu, sabe? Mas, cara, tem uns jogadores vindo aqui, não sei o que. King, me deixa gigante. Tá, tudo bem, cara. Não, eu nem ia fazer isso aí, não. Mas, cara, já que ele pediu, véi. Ele vai ficar gigante, sabe? Ele caiu. Ó, tem outro vindo aqui, véi. Tu também quer ficar gigante? Como é que é? Não, o outro ali, véi. O que ele tá fazendo? Tá, eu vou deixar ele aqui com o mesmo avatar que eu, sabe? Aí, doido. Aí, ficou gigante. É, boa sorte. Não, eu acho que, véi, se eu deixasse esse jogador voar, cara, Ele, com certeza, ia atrapalhar os jogadores, sabe? Só que, doido, o tamanho dele, cara, eu vou deixar aqui minúsculo, sabe? Não, o tamanho dele aqui, véi. Meu Deus, cara. Tá, e como é que tá a situação aqui, véi? Ué, nem uma pessoa passando, cara. Nossa, tá bem ruim aqui a situação, viu? Ué, ele caiu. Ele tá gigante aqui novamente, doido. Ué, esse aqui, ele voltou. Não, você viu o que aconteceu, cara? Ele caiu e literalmente voltou aqui, sabe? Nossa, coitado dele, véi. Ele caiu ali. E esse aqui também caiu, sabe? Ô, véi, sai daqui, doido. Ó, ele voltou aqui. É, doido, acho que você caiu, né? Não, literalmente ele caiu, sabe? Eu tô vendo aqui as sombras, doido. Meu Deus. Tem esse aqui passando aqui, King? Deixa eu gigante. Cara, mas não tem nenhuma pessoa chegando no final, sabe? Não, tem esse aqui, véi. Nossa, vai ter um acidente. Nossa, eu pensei que o acidente ia ser com ele, mas não. Eles caíram sozinhos. Ué, o que aconteceu, doido? Oxi, virou aqui o azul do nada. Ei, véi, tranquilo. Doido, ó, seria uma pena se eu aumentasse aqui a velocidade dele, né? É, vamos lá, cara. Doido, acho que isso aqui vai dar certo, tá? Ele disse aqui, oxi. Acho que ele nem sabe que esse aqui sou eu, né? Tá, eu tô vindo aqui, véi. Aumentem aqui a velocidade. Aí, doido, velocidade aqui máxima, sabe? Não, deixa eu mudar aqui o avatar dele, véi. Aí, mudei aqui o avatar dele. Ele virou aqui, literalmente, o Minitum, sabe? Nossa, doido, véi. A gente tá chegando lá no gigante, sabe? Ô, véi. É melhor tu sair da frente. Sai daí, doido, que eu tô passando, sabe? Meu Deus, cara. Ô, doido, tu vai cair isso aí, doido. Meu Deus, tu vai cair, doido. Tu vai cair, doido. Meu Deus. Ó, tem outro vindo aqui, véi. Tu vai cair isso aí, tá? Só pra avisar. Ué, o que tá acontecendo aqui, doido? Eu vou fingir que eu sou esse jogador, sabe? Tá, deixa eu mudar meu nome. Aí, véi. Mudei meu nome aqui? Eu não sei se deu certo, mas, teoricamente, eu tô com outro nome, sabe? Ih, véi. Eu vou subir isso aqui, doido. Aí, doido, eu liberei aqui pros inscritos entrarem, véi. Vêi, ó esse meu sorriso aqui, véi. Eu tenho até medo. Não, daí você chega perto. E ó o que tem aqui, véi. Meu Deus, cara. Não, esses rostos aí, 3D do Roblox, véi. É uma das piores coisas que eu já vi até hoje, sabe? Tá, aumenta aqui a velocidade, véi. Sai da frente, doido. Nossa, e se eu cair isso aqui, doido? Nossa, verdade, cara. Vem, se eu cair isso aqui, literalmente, já era, sabe? Eu vou perder meu disfarce. Esse aqui, ele tá fazendo drift. Não, tu tá vendo isso aqui, véi? Literalmente, do nada, o dele bugou, tá ligado? Cara, é melhor tu aumentar aí a velocidade, tá? Porque, véi, eu tô chegando aí, doido. Tá, eu tô voando aqui, véi. No último segundo, eu comecei a voar. Ó, tem um jogador vindo aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo chegar no final, né? Não, na verdade, eu cheguei aqui, cara. Ele disse que King, me deixa voar, cara. Nossa, doido. Eu tirei aqui meu disfarce, sabe? Ele disse, me deixa gigante. Aí, véi, ele tá gigante aqui. Meu Deus, cara. Você ficou gigante, mas, cara, tu vai ter que deixar aí o local pra mim, sabe? Tá, deixa eu fazer ele pular, cara. Aí, véi, ele pulou ali, cara. Nossa, ele caiu, doido. Ele disse aqui, meu Deus. Aí, ele ficou gigante aqui, véi. Ó, tem um jogador vindo aqui. Tu tem duas opções. Ou tu vai ajudar ele, ou tu vai estragar ele, sabe? O que que ele vai fazer, doido? Será que ele vai fazer esse jogador cair no void? Ó, ele tá chegando aqui, véi. Ele disse aqui, oxi. Ele caiu, sabe?